Fala, rapaziada da RP Import, seja bem-vindo em mais um vídeo. Rapaziada, como no título eu recebi a minha chuteira Adidas Spirit Porta, fiz esse pedido pra mim, essa chuteira. Eu, rapaziada, realmente eu nunca gostei de usar chuteira colorida, mas quando eu recebi essa chuteira eu fiquei impressionado. Vou mostrar pra vocês todos os detalhes. Olha aqui, rapaziada. Olha a qualidade dessa chuteira. Olha a cor dela, como que ela destaca. As travas dela toda azul, trava de alumínio. Chuteira perfeita, rapaziada. É uma chuteira muito leve por dentro. Super confortável, rapaziada. A Adidas, ela tende a ser bem leve pra ter muita mobilidade, né? Com velocidade, você pode mudar de direção muito rápido. Uma chuteira super confortável, fica bem apoiada. Ela apoia, ela gruda bem no pé, fica perfeita, rapaziada. Pra você acertar aquele chute de longa distância. Muito bom mesmo. E, rapaziada, eu gostaria de deixar um recado pra você que quer aprender a importar chuteiras diretamente com o fornecedor que quer criar sua loja aí na sua cidade, fornecer aí pra o time da sua cidade, fornecer também pra todos os lugares do Brasil. O nosso fornecedor, ele envia para todos os lugares do Brasil. O frete é grátis. Leva em torno de 17 dias após você realizar o pagamento para poder chegar no seu endereço. E também, família, após você realizar o pagamento, leva em torno de 1 a 3 dias. O nosso fornecedor envia muito rápido. A gente tá com ele há mais de 3 anos. Vai fazer 4 anos este ano que estamos com ele. Ele fornece chuteiras de alta qualidade que agrega muito valor na nossa loja, a RP Imports. Vocês vão deixar aqui o link na descrição, tá? Pra vocês estarem acompanhando lá no Instagram, no Facebook, no TikTok, em todas as nossas redes aí a gente tem a RP Imports 04. E se você quer aprender, eu vou deixar o link aqui do nosso treinamento de importação. Você vai ter acesso ao contato do nosso fornecedor. Você vai aprender como fechar pedido, como que faz, tudo detalhado. E você vai estar apto a criar a sua loja, na sua página, no seu Instagram, onde você quiser, no Facebook, divulgar para os seus amigos, tá? E eu vou estar no suporte. Se você quer falar comigo no WhatsApp, o link vai estar aí na descrição, no nosso contato, no nosso WhatsApp. E você pode estar falando comigo, tá? E a gente vai prestar todo o suporte, tirar todas as suas dúvidas possíveis para você entrar nesse mercado que mais cresce no Brasil, família. A gente sabe que vivemos em um país onde é o país do futebol. Tem muitos atletas, a demanda de pedidos é muito alta. Então, a gente precisa mesmo de ter mais pessoas vendendo para que seja atendido toda demanda, né? Seja de base, de até o profissional, a demanda é muita. Então, aqui é larga escala. Pode ter um mercado que vai ficar aí para o resto da vida. Enquanto você quiser estar vendendo motivado, você vai ter sua loja, tá? Então, se você quer aprender de fato, texto de qualidade, de alta confiança, vem comigo que eu vou te ensinar e você não vai se arrepender. Valeu? Tamo junto!